Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui falo do Mário. Bom, para o presente vídeo, resolvo questão referente ao exame de admissão de Química 2UM2023. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. Bom, vamos ver o essencial de sua forma a selecionar a questão para o vídeo. A gestão da imagem necessariamente tem-se o exame de admissão de Química 2UM2023. Necessariamente. Bom, indo para a questão 43. 43? 43? Um dos principais ingredientes dos palitos de fósforo. é o clorato de potássio. Esta substância pode ser usada como fonte de oxigênio para muitas reações de combustão. Reage violentamente com o açúcar da cana para dar cloreto de potássio, dióxido de carbono e água, de acordo com a reação. Os coeficientes estequimétricos para a reação acertada são respectivamente. Bom, antes do porcigo, importante recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Partilha. Bom, para tornando o problema, a sua forma a solucionar a questão em causa necessariamente salientar, nesse caso tem-se a indicação de que é uma reação de combustão necessariamente em que o percolato pode ser usado necessariamente como fonte de oxigênio para a reação de combustão. Salientar a reação de combustão é uma reação a qual consiste na queima de uma mole de combustível necessariamente ocorrendo a libertação de energia. Nesse caso, para o problema, pretende saber o coeficientes estequimétricos da reação a qual tem-se o percolato de potássio. Então, necessariamente, para a questão 43, então, percolato de potássio tratado, nesse caso, com açúcar, então, C12, H22 ou 11. Então, produz, nesse caso, coréia de potássio, dióxido de carbono e água, necessariamente. Bom, sua forma a balancear a equação, sua forma a obter coeficientes estequimétricos, necessariamente, tendendo que reparar para a equação, tem-se carbono 12, carbono, nesse caso, um átomo. Então, tendendo que balancear o carbono. Então, tendendo que balancear, nesse caso, o carbono, então, tendendo que balancear, nesse caso, o carbono. que, inclusive, é, apenas obtém o carbono, o dióxido de carbono para o produto. É, o balanço para o carbono. É, nesse caso, carbono, obtenho 12 e 12, então, balancear. Agora, só que, ao balancear o carbono, inclusive, obtém-se aqui, obtenho aqui, 24 para o oxigênio. Então, tendendo, inclusive, que balancear o oxigênio, tanto reagente, tanto para o produto. Mas, porém, é mais fácil, também, balancear o hidrogênio, nesse caso. É, faz mais fácil, balancear o hidrogênio, porque tem-se 22, nesse caso, tem-se 2 e é possível obter 22. Então, tendo que balancear o hidrogênio, então, nesse caso, hidrogênio, 22, oxigênio, 11. de oxicarbono, monóxido de hidrogênio, então nesse caso 12 para o carbono, então 22 de hidrogênio reagente para 22 para o produto, então teria que obter nesse caso 11, pois 11 vezes 2, 22. Bom, preparando para o oxigênio, tendrei, ou seja, 11 vezes 1 átomo, então 11, então nesse caso 12 vezes 2, 24, então 24 mais 11, então terei 35 átomos de oxigênio e no reagente tem 11 e 3, então devo balancear, então nesse caso balanço para oxigênio, acerto para oxigênio, acerto para oxigênio, acerto para oxigênio, hidrogênio 22, oxigênio 11 átomos, colete de potássio, de oxicarbono, água, então 12, nesse caso 11, então 35 que eu obtive para produtos para oxigênio, então para reagente deve ser 35, porém tenho 11 e 3, para que, seja 35, tenho que nesse caso multiplicar, ou seja, colocar como consciência teocométrica 8, nesse caso, porque 8 vezes 3 era 24, 24 mais 11, 35, então balanceei nesse caso o oxigênio, agora tenho que balancear também o potássio, porque tem potássio 8 e clono, inclusive, há 2 diferentes, então balanceo, potássio, então nesse caso terei, Então colete de potássio, bióxido de carbono e água, nesse caso 12, 11, então, 8, para que eu obtenha os mesmos átomos para o potássio, então, inclusive, tenderei que multiplicar por 8, tenderei que multiplicar por 8, e nesse caso corresponde à equação, balancear, balancear a equação, pois nesse caso tem 35 para oxigênio, que é 11 vezes 1, 11, 12 vezes 2, 24, 24 mais 11, 35, e tem, inclusive, 8 vezes 3, 24, mais 11 vezes 1, 35, cloro 8 vezes 1, 8, nesse caso 8 vezes 1, 8, potássio 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, Então, carbono 12, são 12, hidrogênio, 22, 11 vezes 2, 22, necessariamente, e salientar, para certo, neste caso, em consoante, certas regras, que pode-se encontrar em determinados manuais, para os que são leigos, então, necessariamente, tende-se que iniciar pelos metais, seguidamente, a metais, porém, para este caso, acertando, reparando, para os, o potássio, que é o metal, nesse caso, inclusive, é, consegue verificar, de que, tem-se 1 e 1 átomo, no início, mas, porém, depois, tendendo que, acertar, então, nesse caso, acontece, maioritariamente, se, os metais, possuem, átomos, 1, diferente de 1, então, tendendo que, balancear, se, o regente, o produto, tiver, átomos, diferentes, porém, vice-versa, é, válido, então, a equação, global, é, exatamente, é, 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 isto, necessariamente, O que significa, nesse caso, tem, oito, um, oito, doze, onze, Necessariamente, Bom, deixando ficar, a ilustração, para si, que, se calhar, tenha ficado, para trás, porém, indo, às alternativas, do, problema, Oito, um, oito, doze, doze, onze, alternativa correta, é, é, opção correta, necessariamente, Então, salientar, importa, inclusive, que, ah, repisar, para si, que, se calhar, tenha ficado, para trás, que, é, as equações, as quais, ah, transcrevi, foi, no sentido, de, balancear, cada, elemento, necessariamente, Então, nesse caso, por fim, foi, balanço de potássio, que, consequentemente, incluía, balanço de, eh, cloro, Pois, é, em, detrimento, do mesmo, valor, numérico, Deixando, a ilustração, para si, que, se calhar, tenha ficado, para trás, inclusive, importa, me recordar, antes, que se esqueça, com que, subscreve-se ao canal, deixe ficar, seu like, E, e, partilha, comente, dúvida, será, prazer, em, respondê-los, Um, forte abraço, até o próximo vídeo. E, partilha, comente, dúvida, 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 dúvida.